Com o mirante, eu estava ali dizendo ali, eu quero deixar aqui o depoimento de público para as pessoas da cidade que eu fiquei encantado com aquele mirante, com aquele local de lazer, de passeio, até de história, né? Porque tem lá o museu também, que conta a história da balaiada. E eu fiquei realmente encantado com a cidade, com a organização. E eu disse uma coisa inédita que ninguém vê por aí não. As pessoas querem fazer foto com o prefeito, é só aqui, viu? Não é só do lugar não. Obrigado, prefeito. Parabéns pelo trabalho. É sinal de que a cidade está gostando do trabalho sendo realizado. Parabéns pela iniciativa da feirinha. Essa feirinha é fantástica. Todo domingo você poder reunir a família, se encontrar, trazer os produtos locais. Artistas têm palco para poder se apresentar. Fantástico. Parabéns à cidade de Caxias. Já aumentou o cachê?